Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Descer e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Essa aqui é a que nós indo descendo É, ué Já tá ali aí, tá descendo? Já cola aí, galera Ô, vocês esperam Eu vou descer e posicionar a câmera lá Viu? Descensa aí, né? A Bero Vilmar lá A Bero Vilmar aí A Bero Vilmar aí Tem que passar do lado esquerdo aqui, ó Caiu? Caiu? Ó eu entrando já errado aqui Ô, meu senhor Caiu? Caiu, moleque E aí P Claro Agora tá pux Téli! 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 Agora vem o Pai do Mato no Kayak Mill. Vamos lá. 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 Vamos lá.